A música está presente em todas as classes sociais, seja só cantada, interpretada ou até mesmo só tocada. Neste sentido, o SESC dá oportunidade para pessoas que têm o desejo de aprender a tocar algum instrumento musical. O incentivo à música, desta vez, vai para os alunos da rede pública ou comerciários. Egressos de escola pública, o outro critério é que você tenha a carteira de comerciário, a clientela comerciária. É totalmente gratuito, são fornecidos os instrumentos e instrutores em cada uma das modalidades. A partir dos 9 anos de idade até os 109 anos de idade pode participar. O violão, um instrumento bem complexo, mas que tem um som suave de se ouvir. Quem tem vontade de dominar o instrumento, deve até o SESC se inscrever nos cursos gratuitos. Assim também, para quem tem curiosidade de conhecer o teclado. A instituição abre vagas para o curso desses instrumentos. Seguindo as diretrizes do nosso programa de comprometimento e gratuidade, nós, a partir do dia 15 até o dia 18, estaremos com inscrições abertas para os cursos de violão e teclado. E a partir do dia 21 ao dia 23 e no dia 28, os cursos com instrumentos de orquestra. Acho que violino, violoncelo, viola, contrabaixo, trompa, trompete, trombone, tuba, flauda transversal e clarinete. Todos esses cursos terão suas inscrições nesse mês de março. E será feito um processo seletivo. E a partir de abril, como é início, serão as aulas do PCG SESC. O conhecimento musical pode ser aprimorado ou descoberto dentro de cada um que tem vontade de ser um músico. Para os interessados, não tem um incentivo maior do que observar os dedilhados que seguem nas imagens. Música 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 Amém.